Ele já aplica três vinhes em... 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 Três vinhes em militar, três vinhes em civil Na conta do comissão, em todo o meio da prefeitura Então, todo mês, se vai investir em imóvel, arco no ronado E a luz, a luz, vai se ajudar muito A viatura que é caracterizada, não vai se dar Porque a polícia, a solução é dependente do que vem E o resto é muito bem Obrigado, senhor Obrigado.